Me explica, me ensina, me diz O que a fé menina não é nunca vilando Devo no olhar pra ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Costura o fio da vida só pra poder cortar Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar Ô mãe, me explica, me ensina, me diz O que a fé menina não é nunca vilando Devo no olhar pra ser menina por todo lugar Me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Prepare e bota na mesa com todo paladar Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar Ô mãe, me explica, me ensina, me diz O que a fé menina não é nunca vilando Devo no olhar pra ser menina por todo lugar Me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Já prepara, bota na mesa com todo paladar Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar Ô mãe, ô mãe, me explica, me ensina, me diz O que a fé menina não é nunca vilando Devo no olhar pra ser menina por todo lugar Me ilumina, me diz Me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Feminina, menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Esse mistério estará sempre lá Menina, 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 menina Obrigado.